Ah, 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 quem é você? Maria Fabiola Isso é? Ora! Em nome dos senhores amostrelos, vamos lá para a vida! Não é ruim Isso é, em nome dos senhores amostrelos, em nome dos senhores amostrelos, vamos lá! Não é ruim! Isso é, em nome dos senhores amostrelos, em nome dos senhores amostrelos, vamos lá! E aí, olha só, Maria Padilha, e você que está aí assistindo, mas eu sei que isso eu estou falando, não vai sair do ar, eu não vou botar o ar, mas eu não vou falar, você que está assistindo e vai consultar Maria Padilha, está aqui, então isso é uma prejuvenção, está derrotada, você vai consumar o Espírito que está derrotado, São todos ateus, não tem religião é ateu, religião leva ao inferno, então você está no inferno, Eu não tenho religião, não tenho igreja. Quer dizer que vocês não têm um templo? Jesus disse, faça do seu lugar um santuário. Aonde você pisar vai ser um santuário. Claro.